Agora vamos para o próximo assunto. O Supremo Tribunal Federal garantiu licença a uma mãe não gestante e abriu porta para vitórias da comunidade LGBTQIA+. Reportagem da Carolina Brígido, que está em destaque no nosso site. O Supremo garantiu hoje, portanto, a mães não gestantes em união estável homofetiva o direito à licença maternidade, além de ser uma conquista desse grupo específico. A decisão abre caminho para outras vitórias da comunidade LGBTQIA+, em julgamentos futuros no tribunal. A Carol conta que em 2011, o STF firmou um marco nos direitos das pessoas LGBTQIA+, por unanimidade e que parou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Reconheceu, portanto, a união homofetiva como um núcleo familiar. De lá para cá, o tribunal deu ganho de causa ao grupo em uma série de julgamentos. No entanto, as recentes mudanças na composição do tribunal deixaram uma incógnita, uma pergunta, uma dúvida em relação a como seriam tratados novos processos de interesses dessas minorias. E aí a Carol conta sobre todo o histórico e tudo mais. E o placar de hoje, unânime, é o indicativo de que o Supremo tem hoje disposição para enfrentar o tema com viés de vantagem para o grupo minoritário. Entre os processos que aguardam o julgamento no tribunal, tal que discute se transexuais poderiam usar banheiro público designado ao gênero com o qual se identificam. A votação foi interrompida em 2015, até agora, sem previsão de retorno. Até o momento, Barroso e Fachin defenderam que essas pessoas tenham a garantia de usar o banheiro referente ao gênero que declaram pertencer. Também aguarda julgamento, a ação que chegou ao Supremo em 2017, que pede reconhecimento do dever constitucional das escolas públicas e particulares de prevenir e coibir o bullying homofóbico consistente na discriminação por gênero, identidade de gênero, orientação sexual, bem como o de respeitar a identidade de crianças e adolescentes LGBT no ambiente escolar. Bom, Cris, abriu-se a possibilidade de vitórias da população LGBTQIA+, de mais algumas vitórias no Supremo com essa decisão de hoje. Fez um giro, hein, Diego, de notícias agora pelas conquistas. Eu estava aqui lendo, eu não tinha lido ainda essa decisão sobre a união homoafetiva de mulheres e o direito à licença maternidade dado à mãe não gestante, e eu estou vendo que eles equivaleram à licença paternidade, né, Diego, dando cinco dias, estou lendo aqui com vocês enquanto a gente fala, então acho que falta aí um pequeno avanço, vamos demandar um pouco mais para dizer que cinco dias não são suficientes, né, como licença maternidade da não gestante ou paternidade, porque é um tempo realmente irrisório e que não divide os cuidados com a gestante, né, com a mãe que fez, que passou pela gravidez, porque, que pode ter direito a 120 dias. A gente ainda tem esse problema no Brasil, né, da desigualdade dos cuidados dentro de casa, né, Diego? Então, eu aproveito aqui para jogar essa demanda. Acho que, claro, são conquistas muito importantes, é uma conquista muito importante, mas cinco dias é um tempo irrisório, a gente ainda precisa de muito avanço, é outro sintoma do país do retrocesso, né, a gente vê nos países mais desenvolvidos uma igualdade maior dos cuidados entre pai e mãe, ou mãe e mãe, ou pai e pai, mas que o casal tenha direito a uma licença maior para cuidar dos bebês, porque quando esse cuidado acaba nos ombros só de uma pessoa, essa pessoa fica certamente sobrecarregada. Então, é isso, Diego, mas avançando sim e importante, são questões muito importantes, não quero diminuir as conquistas, não, só estou ponderando aqui. Boa, Cris. Professor, essa decisão do Supremo em relação a mães não gestantes, garantindo também a elas a licença maternidade, quais impactos o senhor acredita que isso pode trazer para as próximas votações e análises nessas pautas LGBTQIA+. Para quem critica muito o Supremo, e eu sou um deles, existe nessas hipóteses, o Supremo relativo a, vamos chamar de forma ampla, de direitos humanos, o Supremo anda bem, anda bem porque aplica o princípio constitucional da igualdade, aplicando o princípio constitucional da igualdade, como a gente acaba de ver nessa decisão. Vamos esperar que o Supremo continue nessa linha. Veja que um Supremo que tem dois ministros, três ministros, eu estava esquecendo do Zanin, três ministros conservadores, acabam, evidentemente, cedendo o quê? Há uma interpretação muito clara que é o princípio da igualdade para situações iguais, soluções iguais. E aí, Sakamoto? Dessa vez, como eu falei bastante nas outras, vou falar um pouco menos, assim, para equalizar o tempo do programa, mas eu acho que, assim, eu confirmo a posição dos dois relatores. Eu acho que é um avanço, é um avanço, claro, é um avanço, é um avanço de uma população sistematicamente vilipendiada e que merece esse avanço. Isso, na verdade, vê como determinados grupos mais vulneráveis são tratados, é o cartão de visita de qualquer sociedade. Então, a sociedade não é a imponência dos seus prédios ou o tamanho de conta bancária que ela tem. Tipo, o Oriente Médio está cheio de pobres e nações ricas. Nações ricas em dinheiro, mas extremamente pobres e de uma forma como tratam os seres humanos que eles não consideram como cidadãos. A parte dos seres humanos que não consideram como cidadãos. Então, é super positivo quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal avançar nesse nosso, sabe, tentar tirar o texto da Constituição e dos tratados que o Brasil assinou, né, do papel e para a realidade. Eu só espero, né, e aí eu faço também, acho que nesse ponto, meu eco com o Walter, é que em outros temas o Supremo também seja bastante sensível à causa dos mais vulneráveis como na questão trabalhista, né? Que o Supremo está devendo loucamente, né? Tipo, empresa, trabalhador, empresa. Abraça, sabe? Abraça, você abraça e são pouquíssimas decisões. E aí, com a aposentadoria da Rosa Weber, que junto com o Fachin eram os dois nomes que tinham tendência de decisão pró-trabalhador, agora você tem o pessoal lá. Claro, o Dino entra, né, acaba substituindo a Rosa nessa posição, mas é uma minoria muito, muito, muito pequena e é muito difícil as posições que vão colocadas. A gente vai ver se o Supremo continuar com posições assim, eu não duvido não que acabe ajudando o NACO da sociedade, que é o fim da CLT. Não, é um tempo melhor.